Mais da metade da população brasileira é feminina, mas infelizmente a participação da mulher na política ainda é pequena. Para garantir o maior número de candidaturas de mulheres, em 1997 foi criada uma lei que exige no mínimo 30 e no máximo 70% de registros para ambos os sexos. Funciona assim, um partido ou coligação deve ter no mínimo 30% de candidatos homens ou mulheres e no máximo 70% de candidaturas de sexo oposto. Mesmo com a lei, nas eleições deste ano, as mulheres representam pouco mais da porcentagem mínima exigida por lei, ou seja, dos mais de 27 mil registros protocolados no Tribunal Superior Eleitoral, menos de 8.500 são de mulheres.